Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. E depois de fazer a vistoria, eu tenho que ir no Detran. Detran não, né? Eu tenho que ir no despachante, porque o Detran acho que não vai dar muito certo, não. Para variar, todo mundo leva no despachante, né? Essa última parte é foda. Resumindo é que o que era para fazer, eu não deu. Porque eu acho que a pessoa lá achou que eu era um baita de um trampiqueiro golpista que estava querendo se aproveitar de outras pessoas. Mas como eu já tinha falado anteriormente, alguns tempos atrás, eu caí num golpe, né? Então, deu um baita trabalho e aí por causa disso que eu queria tirar esse documento. Aí, para quem entende desse assunto, acho que já dá até para deduzir o que é, né? Só que aí, infelizmente, não deu certo, né? Aí eu pensei, ah, então... Eu sei, tá, tá. Aí, então, aí eu falei assim, ah, então deixa quieto. Aí depois eu inventei assim, né? Ah, por que que então não passa no teu nome esse carro, né? Beleza. Se tivesse dado certo, eu ia gastar 250 reais. Agora eu estou gastando praticamente, literalmente, 500 reais. O dobro. Ai, maravilha. Então é isso. Eu estou pegando um trânsito, indo numa vistoria que eu não sei muito exatamente onde é, mas eu sei que é numa parte muito movimentada. E eu vou me fuder quando chegar bem no local. Eu vou desligar porque eu estou com a câmera na mão e eu não botei no suporte, porque eu sou um idiota. Eu não podia comprar isso, né? Eu não podia comprar isso, mas eu acabei comprando. Vai ser útil, né? Uma parafusadeira com furadeira e kit de broca. É isso. Caso queira ver o unboxing desse negócio aqui, canal de tutoriais. Beleza? Então, falou aí.